Alguém me perguntou por que eu posto horários iguais 9977-12-12-11-11 e o que isso está dizendo. Para mim, o que acontece comigo me chama a atenção, é como se eu decidir que isso para mim é um sinal. É uma forma, o universo comunica comigo e o universo comunica comigo através de outra pessoa, através de um passarinho que chega perto de mim, uma borboleta que aparece no momento em que eu expressei alguma coisa. Acontecimentos me trazem consciência, me refletem e as horas iguais, elas me chamam a atenção. É muito incrível quando eu abro o telefone 12-12, eu abro o telefone 13-13, eu abro o telefone 11-11, eu abro o telefone para dar bom dia para mim 7-7. Hoje, 7-7 da manhã, eu imediatamente pensei, hora de ser feliz. E eu posto para te inspirar como está me inspirando. E como eu associei esse sinal com conexão com o universo, o universo falando comigo, eu uso essa força afirmando aquilo que eu quero ver manifestado, simples assim. O que você acredita se manifesta e eu escolho o que eu acredito e como eu vou manifestar, ok?